Amigos, vamos rumo ao povoado de Piñango, ainda falta uma hora e meia de estrada e logo vai acabar os freirejones, porque vamos baixando e tem um lugar que já não tem mais freirejones e o frio fica menor Então, esta é uma estrada mais tranquila ainda vamos chegar a um povoado chamado As Painitas um lugar tranquilo que ainda tem um pouquinho de frio, mas não é muito e vamos que vamos, vem com a gente Amigos, quase toda esta estrada tem asfalto, só que em alguns lugares tem muitos buracos Então, é uma estrada que temos que ir devagar e com muito cuidado Ele tinha que estar a lado, sim, e ele Aqui é bonito Aqui é o rosto deste lugar Só que ainda é muito frio Quer saber se é frio? Olhe os freirejones Se tem freirejones, é frio, porque está mais de 3.100 metros de altitude Amigos, não esqueçam de dar like, de compartilhar os vídeos, de fazer sempre seus comentários Que isso é muito importante para o canal Vida de Campo na Prática Para a comunidade aqui Então, faça seus comentários, de suas dicas, suas opiniões Isso é muito importante Agora nós estamos em um lugar frio demais, onde tem freirejones ainda E sempre queremos mostrar para vocês conteúdos diferentes Para que vocês estejam sempre conosco, acompanhando nossas aventuras Acompanhando tudo o que acontece na cordilheira dos Andes Agora sim, vou como um pouco amareada Eu não fiquei amareada porque estava emocionada A emoção ganou E Sebastião, você está gostando deste viaje Sim, senhora E me gostou a neve Me gostou E nos amamos muito Esta é uma viaja incrível Estou amando demais Estou amando demais As nubes já entraram E fica tudo escuro Alexia dormindo O Sebastião também dormindo Só dois aqui Eu vou que eu durmo também Nossa, amigos, foram três dias Três dias Como três, quatro dias que eu Sempre dormindo tarde E hoje temos que chegar em casa Porque temos que lançar os vídeos para amanhã Outro dia que vamos dormir tarde E aí domingo tem que acordar para a live Aí tu vai dormir ou acorda Mas é que amanhã não é domingo É sábado Sábado Dá para descansar um pouco Sábado Chegar lá Passar um rádio para Tuchinho Dizendo que não estará em casa Sim, é verdade Será que de aqui não se escuta Ponde mamá Não, não é verdade Já a neblina levantou um pouco A não, a neblina Já a brota Não, não é verdade Mas a brota É verdade Mais cim격 Às vezes Já possam Dezendo que não era Não era Não é É É Desributo A Não é Nada Vamos Por aqui é muito frio, as pessoas ficam com os... Como é isso? O rosto, as caixas... O rosto vermelho O rosto vermelho Eu amo uma igreja O salão de festas As pessoas ficam com o rosto vermelho Porque em alta altitude o sol queima muito mais a pele O sol mais próximo da pessoa é a altitude Então por mais frio que faça Tem que ter cuidado extremo com o sol O sol fica forte E o ar, o vento... É frio E aí parece que não está pegando o sol e está queimando O que tem que ficar vermelho é puro queimar Sim Eu achava... Sai como são saudáveis, tudo de bochecha vermelha E não é queimado do sol Não é de 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 sol Você sabia que era por frio Alguém explicou? Não Shhh Não, depois eu comecei a ler e entender Ah No Himalaia também passa o mesmo Em todo lugar que tem A altitude passa o mesmo Entendeu? Já passa O que eu fiz foi bater no carro aqui ó Dar esse barulho e desboa e sair da frente O que eu fiz foi bater no carro E aí É Muito fobado E aí E aí Seis Tchau, tchau. 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 Y ya llegamos a Las Pailitas. Tchau. 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 Aqui já falta pouco para chegar ao povoado de Piñango e depois sim, começamos a subir até chegar na casa de minha mãe. Vamos chegar à noite na casa, mas graças a Deus vamos chegar hoje, porque nós vamos ficar até amanhã, outro dia fora de casa e é melhor chegar hoje, chegar e descansar. Hum, comendo morangos. Melhor chegar hoje na casa, assim chegamos à noite já, mas vai ser melhor, vai ser muito bom chegar na casa. Agora são 5h28, ainda faltam 2 horas para chegar à noite. Aqui, agora está, já quando começa a fechar à noite, são 7h30. Ah, é mesmo? Sim, 7h30. Então, quando for chegar no compag de dia ainda. Sim, vamos chegar de dia e vamos chegar na casa de minha mãe. E aí, vamos chegar na casa de minha mãe para baixo, isso é perto, porque todos os recorridos que fizemos hoje, todas as estradas que passamos hoje e todos os lugares, então, da casa de minha mãe a nossa casa é perto. Comparando toda a viaja que fizemos hoje. Só que hoje saímos cedo. Acordamos 5h da manhã. E aí, eu acordei as duas. O Alex, é verdade. E aí, eu acordei as duas. Isso é muito louco. Eu acordei a uma da madrugada, quase, e o Alex acordou as duas. Uma hora de eu ter dormido. Uma hora de amor. Uma hora de amor. Uma hora de que? Ele dormiu comigo. Sim, claro, mas eu não escuto nada, o Alex fica usando o telefone, montando vídeos, respondendo comentários, fazendo textos. Eu não estou aí, eu fico dormida. E aí, eu fico lá. E aí, eu fico lá. Mas tu queres casar ou não sentiu frio na neve, né? Não, sentiu frio na mãe. Não, sentiu frio na mãe. Este casaco é muito caliente. Sim. E aí, eu fico lá. 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 E aí, eu fico lá.